E aí galera, mais uma aula do mês zero, estou aqui de volta, hoje a gente vai falar de operações numéricas, e a minha garganta tá meio errada, então talvez eu dê uma travada, mas vamos lá, primeiro quero começar com uma visagem muito importante, que é esse tweet, essa pessoa aí que eu não sei pronunciar o nome dela, ela tweetou assim, quanto que é? 2 mais 2 vezes 4. Eu daí tinha lá uma votação, que eu não vou botar ali pra não dar os spoilers, mas eu reconstruí ela aqui, que era, qual o resultado? É 16, é 15, é 14 ou é 13? Então façam aí, pensem na cabeça de vocês quanto é que é. E esse aqui é o resultado da votação, então a maior parte das pessoas votou 16, porque 2 mais 2 é 4, e 4 vezes 4 é 16, então beleza, só que não é isso, inclusive a resposta certa não tá nem nas alternativas. Alguém aí sabe a resposta certa? Bom, a resposta certa aqui é que isso na verdade deveria ser 10. Então, agora, se a gente tivesse uma sala de aula, ou se vocês estão vendo com alguém por perto, provavelmente tá rolando uma discussão de tem alguém que acha que é 16, tem alguém que acha que é 10, e tá todo mundo brabo porque tem certeza que essa que é a resposta. E a real, não tem como saber, sem ter alguma coisa dita previamente, qual que é o resultado disso aqui, porque tem gente que vai pensar, bom, primeiro eu faço 2 mais 2 e dá 4, e daí eu faço esse, bom, deixa eu fazer aqui do lado. Primeiro eu faço o 3 mais 2 mais 2, bom, deixa eu fazer aqui do lado, então eu faço esse, bom, eu faço o 4 vezes 4 e o 4 vezes 4 dá 8, e daí 2 mais 8 dá 10. E aí, qual que é o certo? Não tem como saber Não tem como saber porque Pô, eu só escrevi isso aí pra ir Eu só escrevi isso aí pra vocês e eu não falei nada sobre Tá, o negócio é o seguinte Na matemática a gente define uma ordem de operações Porque só escrever essas coisas aqui 2 mais 2 vezes 4 Realmente não faz nenhum sentido Tipo, se vocês não tem nenhuma outra informação além disso Vocês não tem como saber qual que é o resultado Porque, bom, fica ambíguo, né Se vocês tem que fazer o 2 mais 2 primeiro Se vocês tem que fazer o 2 vezes 4 Então, pra evitar de ter discussões Porque imagine assim Sei lá, os maias Os maias eles sabiam como calcular Quando é que ia vir o eclipse E eles faziam tudo com a matemática Eles ficavam somando e multiplicando os números lá E daí davam quantos dias falta pro eclipse Imagina se um dos maias Fosse lá e calculasse 2 mais 2 primeiro Do 4 Daí ele faz 4 vezes 4 é 16 E daí ele fala Ah, o eclipse vem daqui a 16 dias E o amiguinho dele fala Não, não, são 10 E daí eles ficam brigando Até chegar o eventual dia Em que o eclipse acontece E daí eles resolvem a briga Tem que ter alguma coisa definida Pra que todo mundo concorde no resultado Faz sentido? Não pode ter essa discussão aqui De, ah, eu tenho um que acho que é 10 Tem um que acho que é 16 A gente tem que ter um padrão De que é assim que a gente faz as coisas E assim que faz mais sentido Então a gente escolhe A gente escolhe uma ordem de operações E a ordem que a gente escolheu Ou que os matemáticos escolheram Desde tempos remotos É essa aqui A gente fala pendas Não tem nenhuma piadinha É só isso mesmo Eu não sou bom em fazer macete Mas Primeiro a gente faz os parênteses Depois os expoentes Tem multiplicação, divisão, edição E depois subtração Então a ordem é essa A gente começa em cima E a gente vai indo até embaixo E quando mais de uma coisa empata A gente faz da esquerda pra direita É só isso A partir disso Não fica mais nada ambíguo E aquela questão lá Do 2 mais 2 vezes 4 A gente resolve rapidinho Então vamos pensar assim Não tem nenhum parênteses Não tem nenhum expoente Tem uma multiplicação Então a multiplicação Tá antes da adição Então a gente faz a multiplicação primeiro Então justamente A gente vai ter que fazer 2 mais 2 vezes 4 A gente faz a primeira A sua operação é da 8 E daí o resultado de 2 mais 8 é 10 Beleza? Então Tá resolvido o nosso problema A gente definiu que é sim Essa é a ordem A gente escolheu essa ordem E a gente sempre faz assim Não tem mais ambigüidades Show? Tá Vamos usar o exemplo Porque a gente não vai fixar assim o exemplo Tá Então Tem uma bagunça gigante aqui E eu tenho que desemaranhar ela Pra chegar no número Beleza? Então eu vou escrever aqui Bem grandão Pendas Só pra gente se lembrar E vamos começar a desfazer essa bagunça Então Parênteses Daí expoentes Não tem nenhum parênteses Então Passou Passou dos parênteses já E agora eu vou lá pros expoentes Então Vou fazer em preto aqui Vou pôr os expoentes Tá Tem um expoente aqui Tem um ao quadrado Que é o expoente Então isso aqui na verdade é 9 Mais 2 2 menos 4 Vezes 10 Sobre 5 Mais 3 Beleza? Show! Me livrei do expoente Não tem mais nenhum expoente aqui embaixo Tá Beleza? Agora vamos para a multiplicação Multiplicação Tem uma multiplicação aqui Então vamos usar essa multiplicação 9 mais 2 Menos 4 vezes 10 Menos 40 Sobre 5 Mais 3 Show! Tá Então me livrei das multiplicações Agora eu vou para as divisões Tem alguma divisão? Tem Então 40 sobre 5 Quanto é que é 40 sobre 5? 40 sobre 5 é 8 Então 9 mais 2 Menos Menos 40 sobre 5 Vai dar menos 8 Mais 3 Beleza? Então me livrei das divisões Agora eu faço adição E depois subtração Então Isso aqui é meio que tanto faz Tá? Entre adição e subtração Porque é Whatever Tá? Tipo Tanto faz O que tu faz primeiro Vai dar certo Tá? O É só uma convenção mesmo Para a gente ter alguma regra Para seguir Mas é aquela regra que tanto faz Podia ser p.m.d.a. também E daí o p.m.d.a. E aí ele dá certo também Então é Se é isso que serve Tá? Mas eu vou fazer a adição primeiro Então 9 mais 2 é 11 E 11 mais 3 É 14 Então eu posso fazer que isso aqui É 14 menos 8 E 14 menos 8 Sabemos que dá 14 menos 8 Dá 6 Então Esse troço inteiro aqui Eu fui simplificando ele Passo a passo E eu cheguei em 6 Beleza? Tá Agora Vamos mudar tudo Olha Eu passei Dessa conta Para essa conta Tá? Tudo que eu fiz Foi botar parênteses Beleza? Então vamos lá P.m.d. 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 Quer dizer que A primeira coisa que eu faço É o parênteses Show? Então agora tudo mudou Por quê? Por quê? Antes eu ia fazer o primeiro expoente Daí a multiplicação Daí a divisão Agora a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser essas duas Adições e subtrações aqui Por quê? Porque o parênteses vem primeiro Tá? Então agora em vez de Eu fazer o expoente primeiro Eu deixo ele ali E eu faço primeiro 2 menos 4 Quanto é que é 2 menos 4? 2 menos 4 é menos 2 Menos 2 vezes 10 Dividido por 5 mais 3 8 Beleza? Tá? E agora eu continuo Então já me livrei do P Não tem mais parênteses Agora eu vou pro E Expoente Então beleza Isso aqui é 9 Tá? 9 menos 2 vezes 10 Dividido por 8 Show? Tá? Então eu me livrei Do expoente Agora eu vou me livrar da multiplicação A multiplicação aqui é um 2 vezes 10 Então isso aqui é 9 Menos 20 2 vezes 10 Sobre 8 Depois disso foi em divisão Então 20 sobre 8 Não sei fazer 20 sobre 8 Eu sei fazer 24 sobre 8 Então eu vou ter que Reduzir Simplificar essa fração Então vamos simplificar essa fração aqui Eu acho que dá pra dividir por 4 Dividir por 4 Dividir por 4 em cima e embaixo Então em cima vai ficar 20 Dividido por 4 E embaixo vai ficar 8 Dividido por 4 Eu só transformei aquela divisão ali Em uma fração Beleza? Então só pra fazer isso aqui Como se fosse uma fração Eu vou ter 9 menos 5 Sobre 2 Que não dá mais pra Não dá mais pra simplificar mais que isso E... Bom, agora tem dois caminhos Dois jeitos de pensar Vocês podem fazer que isso aqui é 9 menos 5 sobre 2 Dá 2,5 Ou vocês podem fazer que isso aqui é 18 menos 5 Sobre 2 Que eu acho que tem gente que gosta mais assim De fazer a fração, né? Eu fiz aqui o mínimo múltiplo comum Dei 2 aqui Vezes 9 Deu 18 Então isso aqui vai me dar que isso aqui é 13 sobre 2 E isso aqui vai me dar que isso aqui é 6,5 E vocês podem verificar que é a mesma coisa Então só botando esses... Cheguei no resultado aqui, beleza? Então parei aqui Esses são os resultados que eu achei Vocês veem que só botando esses parênteses aqui Eu mudei muito a conta, né? Antes dava 6 E agora deu 6,5 Então mudou as coisas Então a ordem de operações é bem importante E o parênteses ele sempre muda a ordem de operações Então é uma coisa que a gente pode usar Por exemplo, se eu quisesse que a pessoa fizesse O 2 menos 4 primeiro e depois o 5 mais 3 Daí era só eu botar esses parênteses E daí a pessoa ia fazer assim Entendeu? É pra tirar a ambiguidade Pra isso que serve o parênteses, tá? Então tem uma hierarquia de parênteses Pra quando a gente quer fazer Mais de uma ordem de parênteses Então primeiro a gente faz o parênteses normal Depois o colchete Depois a chave Como assim? Aqui eu tenho um parênteses em um colchete Primeiro de tudo eu faço o parênteses E depois eu faço o colchete Então aqui eu vou fazer primeiro o parênteses E eu vou ter 9 mais 2 menos 4 Já vou fazer direto, né? 3 ao quadrado é 9 9 mais 2 é 11 11 menos 4 é 7 Então eu tenho aqui um 7 Beleza? É isso aí Então é 7 vezes 10 sobre 5 Dentro do colchetes Mais 3 Beleza? Olha só Eu fiz primeiro o que estava dentro do parênteses E deu 7 E agora eu faço o que está dentro do colchetes Dentro do colchetes tem 7 vezes 10 Agora vem a multiplicação 7 vezes 10 70 70 sobre 5 Dentro do parênteses Dentro do colchetes E depois mais 3 70 sobre 5 dá 14 5 vezes 4 dá 20 E daí 5 vezes 1 dá 5 5 mais 2 dá 7 Isso aí Olha só Eu pensei em 14 aqui Com a minha ultra cabeça de matemático Porque quando tu multiplica 5 vezes 14 5 vezes 4 dá 20 E 5 vezes 1 dá 5 Tu soma 2 dá 7 Então o resultado disso aqui é 70 Que é o que eu estava procurando Então Isso aqui é 14 Deixa eu desfazer o meu pensamento ali Então o resultado disso aqui é 14 Mais 3 E 14 mais 3 é 17 Beleza? Então eu botei colchetes e parênteses aqui E de novo São os mesmos números Do que antes Se vocês precisarem atenção Mas mudou completamente o resultado Tá? Então Parece que servem os parênteses e os colchetes Para mudar a ordem de operações Então usei isso aqui Só para fixar a ordem de operações Rapidinho Então Ó É pendas Então Não tenho parênteses aqui Então posso pular Depois vem os expoentes Tá? Os expoentes aqui Tem um detalhe importante Que isso aqui é um expoente também Tá? Então No expoente estão contidas as raízes Show? Por que é bom? Porque A raiz quadrada de 4 É a mesma coisa que 4 Não 1 meio Como a gente deve ter visto E então Isso aqui é como se fosse um expoente Tá? Primeiro vamos usar os expoentes Isso aqui é 20 Menos Raiz de 4 2 Mais 3 ao quadrado 9 Vezes 3 Menos 2 Dividido por 2 Então depois disso Então depois disso Depois dos expoentes Vem a multiplicação Fazemos a multiplicação Vai ficar 20 Menos 2 Mais 27 Menos E olha só Eu já vou fazer a divisão Né? Porque ela não tá interferindo Na vida de mais ninguém Vou pular esse passo já 2 sobre 2 É 1 Beleza? E agora só Somar e subtrair o que precisar Isso aqui é 20 Mais 27 47 47 Menos 3 Né? Tem o menos 2 Menos 1 47 Menos 3 Dá 44 E é esse o resultado Beleza? Só seguir a ordem de operações Tá Então vamos falar de variáveis Que é a próxima parte de expressões Que eu gostaria de falar com vocês As variáveis elas são uns monstrinhos Pra vocês provavelmente Tem gente que tem medo de quando aparece letra Nas equações E começa a reclamar Mas na real Eu botei essa imagem aí Do Scooby-Doo Pra lembrar que As variáveis elas só são Números Números Então aqui É um x E se tu desmascar o x Na real ele é só um número Então uma variável é só um número disfarçado Tá? Não tem nenhuma variável Que a gente escreve na nossa vida Que não é um número Que tá disfarçado ali dentro Então a gente só trata elas Como se fossem números normais Não tem muito mistério Então é assim ó Ao invés de a gente escrever um número A gente tá escrevendo um número qualquer E a gente representa ele com uma letra Ou com um símbolo Então pode ser x, y, a, b Caractere chinês Sorrisinho O que a gente escolher é representar a variável Então a gente trata uma variável Como se ela fosse um número normal Beleza? Então pensem comigo aqui Eu escrevi a mais a mais a mais a O que é isso aqui? Olha só Tem uma caixa de laranja Mais uma caixa de laranja Mais uma caixa de laranja Mais uma caixa de laranja O que que é isso aqui? Ah, são 4a Beleza? Então só tratei o a como se ele fosse um número qualquer Show? Da mesma forma que se eu tivesse escrito 3 mais 3 Mais 3 mais 3 Isso aqui ia ser 4 vezes 3 Beleza? Isso aqui é 4 vezes a E agora eu tô começando a escrever a multiplicação Em vez de eu escrever 4 vezes a assim Eu tô escrevendo 4 vezes a com esse pontinho Só porque daqui um pouquinho a gente vai começar a usar o x como um sinal E daí vai ficar confuso Então o pontinho quer dizer multiplicação Beleza? Então olha só Aqui eu tenho 4a mais 5a O que que é isso aqui? Bom, lá das propriedades de multiplicação A gente pode deduzir que isso aqui é 9a Beleza? Então por que? Bom, se a gente debulhasse isso aqui em a mais a mais a Mais a Ou seja, 4as aqui E daí aqui teria 5as Então 4as mais 5as dá 9as Show? Então, e é aqui que a gente para Porque a gente não sabe quanto é que é o a Então a gente só pode ir até aí E bom, da mesma forma Aqui eu tenho a ao quadrado vezes a ao cubo Bom, eu sei lá das propriedades da potenciação Que eu posso somar esses expoentes Então isso aqui é a na 2 mais 3 Que é a na 5 Show? Então eu simplifiquei essa expressão Mesmo eu não fazendo ideia de que número que é o a Só tratando o a como se fosse um número qualquer Então cuidado só quando tem mais de uma variável Porque a gente não tem por que achar que elas são o mesmo número Então isso aqui não dá mais para simplificar Por quê? Porque esses são dos dois expoentes Que não necessariamente tem a mesma base Então não tem nenhuma propriedade que a gente possa aplicar aqui para simplificar isso aqui Então isso aqui é só isso aqui Agora isso aqui A gente pode simplificar Olha, ali tem 3 As E tem mais 2 Bs Beleza? Então é assim que a gente simplifica aquele negócio E aqui também não tem como simplificar Não tem nenhuma propriedade que nos Deve reduzir isso aqui Eu vou deixar para vocês fazerem Isto aqui Com muita calma E depois eu faço com vocês Pausem o vídeo e façam Por favor Tá Então para fazer isso aqui Primeiro de tudo eu posso perceber que Essa soma aqui não tem nem por que ter parênteses Então isso aqui não tem por que existir Agora essa subtração aqui serve para alguma coisa Ela está mudando o sinal de todo mundo que está aqui dentro Beleza? Porque está subtraindo todo mundo Então aqui eu tenho 5x Menos 3x quadrado Mais 4 Menos 5x E daí eu tenho menos 6x quadrado Mais 4x Mais 5 Por que? Porque eu tenho menos 1 que multiplica toda essa pessoa aqui Ou seja, quando eu tenho um menos que multiplica o mais Ele vira um menos aqui Menos que multiplica o menos ele vira um mais ali E assim vai E agora eu tenho mais 4 e menos 4x Agora o que eu posso fazer É juntar todo mundo que tem x Ó, aqui eu tenho um x Aqui eu tenho um x Aqui eu tenho um x E aqui eu tenho um x E esses caras podem ir todo mundo junto Beleza? Vocês percebam que aqui tem um mais 5x menos 5x Então 5 menos 5 Se eu tenho 5 caixas de maçã E eu perco 5 caixas de maçã E esses dois carinhas vão se cortar e vão virar 0 Posso ir riscar E aqui eu tenho um mais 4x menos 4x Que também vão se cortar e virar 0 Então eu tenho 0x Beleza? A mesma coisa que eu dizer é que eu tenho 9x Que são os positivos Menos 9x Que são os negativos Então esse 0 Isso aqui é um 0 0x Daí eu posso juntar quem tem x ao quadrado Por quê? Porque eu não posso juntar o x ao quadrado com o x Não tem nenhum jeito Então é só juntos os que tem ao quadrado juntos Então eu tenho menos 3x Menos... Desculpa Menos 3x ao quadrado Menos 6x ao quadrado Então no total eu vou ter menos 9x ao quadrado Mas eu simplesmente somo Quem é parecido E agora sobrou um mais 4 ali E o outro mais 4 lá Que eles não estão com nenhum x do lado Então isso aqui é simplesmente um mais 8 Beleza? Então qualquer número que seja o x O resultado dessa coisa inteira aqui É menos 9x ao quadrado mais 8 Então é só eu descobrir o x que eu vou ter esse resultado E a gente parou aí Tá? Esse outro aqui eu vou deixar Pra vocês fazerem E eu vou botar o resultado em um segundo na tela Pausando Se vocês pausarem agora e fizerem O resultado vai aparecer magicamente na tela Então magicamente esse aqui é o resultado E ele tem o passo a passo Vocês podem pausar pra verificar Continuando Mais uma conta mágica que vai aparecer o resultado na tela pra vocês Recomendo fazerem E quando vocês despausarem vai ter uma solução aqui com passo a passo Boa Boa exercício Magicamente está aqui o resultado de novo Vocês veem só que o passo a passo aqui Eu pego e somo todo mundo que está multiplicando x E eu boto aqui entre parênteses Beleza? Isso aqui se chama Fatorar? Isolar? Não sei Mas se vocês forem ver é bem intuitivo Olha só Eu estou multiplicando x aqui E daí eu pego O 2 O menos 2 E o 4 Que é quem está multiplicando x E daí eu reúno eles ali naquele parênteses E daí eu faço a mesma coisa com o y Olha só Tem o 4 Tem o menos 2 E tem o menos 1 E eu boto aqui nos parênteses E daí os números que estão sozinhos eu boto ali fora Beleza? Assim muito menos x Chuveirinho Chuveirinho é um clássico E eu sempre ajudo vocês a resolver coisas desse tipo aqui Então o negócio se chama chuveirinho Porque você faz assim Você pega o primeiro E você faz um chuveirinho Para multiplicar E daí você pega o segundo E você faz um chuveirinho Para multiplicar Então deixa eu fazer um passo a passo aqui Para simplificar essa expressão aqui Que eu escrevi Que ou seja A mais 4 vezes A menos 5 O que a gente faz é A gente pega o primeiro E a gente multiplica pelos dois outros E soma os resultados Tá? Então aqui eu vou ter A vezes A A vezes A é A ao quadrado Beleza? A vezes A Eu só escrevi de outro jeito E daí aqui eu tenho Mais A vezes menos 5 Então isso é menos 5 A Show? Ó, 5 vezes A Beleza? Tipo, a minha solução para A vezes menos 5 É não fazer nada É só menos 5 vezes A Tá, e agora Eu faço 4 vezes A Ó, eu vou para o próximo E eu multiplico ele pelos outros dois E eu somo os resultados Então é mais 4 vezes A Ou seja, mais 4 A Literalmente eu não faço nada Mais 4 vezes A E agora eu tenho 4 vezes menos 5 Aqui eu posso fazer alguma coisa, né? Não sei quanto é que é 4 vezes menos 5 Então isso é menos 20 Show? Mais uma coisa que eu posso fazer É juntar os carentes que estão multiplicando o A aqui Então isso aqui é A ao quadrado O A ao quadrado não pode se misturar com os outros Não tem nenhuma propriedade que eu disse que eu possa fazer isso Menos 1 A Beleza? Porque eu tenho 4 As E daí eu subtraio 5 As Eu tenho 4 e eu subtraio 5 E eu fico com menos 1 Beleza? Menos 20 Show? Então eu fiz o chuveirinho E eu cheguei na expressão mais simplificada que eu consigo Que é esse troço aqui Tá? E do chuveirinho Nascem os produtos notáveis Os produtos notáveis são simplesmente chuveirinhos notáveis Mais chuveirinhos que sempre vão dar coisa parecida Tá? Então se vocês forem ver Eu tenho aqui A mais B ao quadrado Isso aqui sempre vai ser A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B Mais B ao quadrado Tá? Por quê? Bom, porque se tu abrir o chuveirinho Isso aqui A mais B Que multiplica A mais B Beleza? Isso aqui A ao quadrado Beleza? Olha só Se vocês forem pensar bem 4 ao quadrado É 4 vezes 4 4 vezes 4 Então Eu peguei o negócio que estava aqui embaixo do quadrado E eu multipliquei ele duas vezes Então aqui A mais B ao quadrado É o negócio que está aqui embaixo do quadrado E eu vou multiplicar ele duas vezes A mais B vezes A mais B Faz o completo sentido Então Quando eu vou fazer o chuveirinho aqui O que eu vou fazer é A vezes A Que dá A ao quadrado Né? Mais AB Então eu tenho um AB aqui Ó A ao quadrado Mais AB Mais E daí aqui eu vou pro B, né? Multiplico B vezes A Mais B vezes A E daí eu multiplico B vezes B Então mais B ao quadrado Percebam Que Na multiplicação AB E BA É a mesma coisa Lembram que a ordem dos fatores não altera o produto 2 vezes 4 é igual a 4 vezes 2 Show? Isso sempre vai valer pra qualquer número Então AB e BA é a mesma coisa Na matemática, né? Então Esse AB e esse BA São simplesmente dois ABs Né? Eles são a mesma coisa Eles são dois ABs Assim como eles são dois BAs Mais B ao quadrado Então Tanto faz a ordem que eu escrever isso aqui Eu poderia escrever dois BA também Tá? E quando eu troco esse sinal aqui Pra um sinal de menos Sugiro que vocês façam Façam esse chuveirinho aqui Façam agora, por favor Vou ficar esperando Fizeram, né? Quando vocês fizeram Vocês abriram um chuveirinho Que nem eu fiz ali Vocês juntaram as coisas Que nem eu juntei ali E daí deu exatamente isso E sempre vai dar mais ou menos isso Tá? E mais um chuveirinho aqui Que vocês podem abrir e dar uma olhada Vai dar sempre A ao quadrado Menos B ao quadrado Então Se tu multiplicar A mais B Vezes A menos B Vai ficar sempre A ao quadrado Menos B ao quadrado Tá? Tá? Mas que uma boazera é essa Que eu tô falando Por que que isso é útil? Tá? Vamos fazer isso aqui Vamos simplificar isso aqui E vamos ver como é que fica fácil Quando a gente tem os produtos notáveis Decorados Tá? Então eu vou simplificar primeiro Esse 2 menos x ao quadrado Que multiplica 1 menos x ao quadrado Mais 2x Tá? Então ali atrás Eu não tenho muito o que fazer ainda Tem um 2 menos x ao quadrado Que multiplica Tudo o resto E isso aqui Eu sei fazer Isso aqui é A E isso aqui é B Tá? Então Ali no outro slide A mais B ao quadrado É sempre A ao quadrado Mais 2 vezes A Vezes B Mais B ao quadrado Aqui o A é 1 E o B é x Então no caso aqui É A menos B ao quadrado Porque A é 1 menos x Então Isso aqui vai ser A ao quadrado Então 1 ao quadrado Que é 1 Menos 2 vezes A vezes B Então menos 2 vezes 1 vezes x Então é menos 2 vezes 1 vezes x E daí mais B ao quadrado Então mais x ao quadrado Tá ficando feio Peraí Mais x ao quadrado Show? Então eu escrevi aqui Este produto notável Eu não tive que abrir o chuveirinho Eu tinha esses produtos notáveis na minha cabeça Então foi mais rápido Tá? E daí eu tenho um Mais 2x ali Que tava escrito lá no início Como é que eu simplifico isso? Bom, eu tenho um 2 menos x ao quadrado Que eu não consigo fazer nada aqui E daí isso aqui multiplica 1 Menos 2x E eu vou botar esse mais 2x aqui do lado Porque eu posso mexer na adição na ordem que eu quiser E eu tenho um mais x ao quadrado ali Bom, então agora eu tenho 2 menos x ao quadrado Que multiplica 1 Menos Menos 2x mais 2x Isso é 0, né? Então isso aqui multiplica 1 Mais x ao quadrado E agora eu tenho que finalmente fazer um chuveirinho Então 2 vezes 1 Mais 2 vezes x ao quadrado Por que? Bom, isso aqui não é um produto notável Não é não Por que? Porque tem um Não tem Não é o mesmo número aqui nos dois parênteses, né? Aqui é um 2 e aqui é um 1 Tá? Então não é um produto notável Então aqui embaixo eu vou ter 2 Mais 2x ao quadrado Multipliquei o 2 pelo 1 E o 2 pelo x ao quadrado E ali em cima eu vou ter Vou usar um zoom mais escuro Menos x ao quadrado Menos x Na quarta Beleza? Isso aqui é x ao quadrado Vezes x ao quadrado Aqui lá pela Regra das potenciações Isso aqui é 2x na 2 mais 2 Beleza? Então o resultado deste troço todo Eu só vou fazer o último risquinho ali Que eu não fiz Aqui O resultado deste troço todo é Bom 2 Mais x ao quadrado Porque eu tenho 2x ao quadrado Menos x ao quadrado Vai ficar 1x ao quadrado Dei menos x na quarta E isso aqui é o resultado de tudo Beleza? Aqui embaixo tem mais uma Resolução mágica Que vai aparecer para vocês na tela Façam primeiro Façam Façam agora Pausem o vídeo Façam este exercício Este é o resultado do próximo exercício ali Vocês percebam só que este menos aqui Ficou na frente deste parênteses todo Depois que eu abri o produto notável Então o sinal de todo mundo trocou E daí cortou aqui este 4 com este 4 E este ao quadrado com este ao quadrado E este zero E ficou só o 8ab ali Beleza? Cuidado com o produto notável Também é importante E é isso aí E só um detalhe que eu queria ver com vocês É frações Então olhem este troço A ideia é que Basicamente tem um parênteses aqui Tem um parênteses aqui E daí tem um parênteses aqui Tem um parênteses aqui E tem um parênteses aqui Então o tracinho de fração É basicamente um parênteses Do que está em cima do que está embaixo Então aqui vocês teriam que fazer primeiro Cada partezinho das frações Para depois ir decompondo-lhes Então Pense assim Isso aqui É a mesma coisa que Bom 2 quintos Quanto é 2 quintos? A gente pode fazer numérico Ou a gente pode fazer tudo em fração Eu acho que eu prefiro fazer tudo em fração Não, não esqueço Então isso aqui é 2 mais 5 Sobre 5 A gente fez o MMC E daí isso aqui fica 2 quintos Mais 5 quintos Que é a mesma coisa que 2 quintos mais 1 Então dividido por Então dividido por Isso tudo dividido Credo Isso tudo dividido por 2 menos 5 Sobre 5 Vocês podem fazer o MMC com calma Para ver que dá isso mesmo E daí isso tudo subtrai 1 E daí isso aqui Divide tudo por 1 menos Bom, é 2 mais 5 Sobre 5 Os meus 2 estão ficando estranhos Não sei porquê Dividido por 2 Só 5 menos 2 Sobre 5 5 menos 2 Sobre 5 Então Vocês veem que aqui é 1 menos 2 quintos Tá, e esse troço inteiro aqui Bom A gente poderia fazer o produto Tá, vamos fazer assim Vamos fazer por partes Isso é 7 Sobre 5 Sobre Vou precisar de mais espaço Isso é 7 Sobre 5 Sobre Menos 3 Sobre 5 E aí tudo isso Menos 1 E daí isso aqui Tudo dividido por 1 Menos 7 Sobre 5 Sobre Isso aqui é 5 Menos 2 3 Sobre 5 Vocês viram, ó Eu fiz as primeiras somas Que estavam em cima da fração aqui Porque elas tem basicamente Um parênteses aqui Me mandando fazer elas primeiro Então esse 2 Vem 5 Virou 7 Beleza E aqui O que a gente pode fazer É Bom Eu tenho uma divisão de frações aqui Esse troço aqui inteiro É uma divisão de frações, né Então vocês lembram que na divisão de frações Tu deixa o carinha de cima intacto E tu multiplica pelo inverso do carinha de baixo O carinha de baixo é 5 É menos 3 quintos Eu vou multiplicar então por menos 5 terços Né, ó Isso aqui Eu levei pra lá E eu inverti Né Bom, os 5 aqui Tem uns 5 em cima Tem uns 5 embaixo Eu posso cortá-los Então eu fico com Menos 7 terços Beleza E aqui embaixo vai ser uma coisa parecida Vai ficar 7 terços Então eu vou simplificar tudo isso Para em cima eu tenho Menos 7 terços Menos 1 E embaixo eu tenho 7 terços 1 menos 7 terços Beleza? Aquele 3 ficou pequenininho ali Bom, agora eu tenho que fazer então 7 terços menos 1 Então vamos ver Menos 7 terços Menos 1 Menos 7 terços Menos 1 Isso aqui vai ser a mesma coisa que Menos 7 Menos 3 Sobre 3 Né E em cima Embaixo a única coisa que mudou É o sinal Então lá embaixo A gente já sabe a resposta Então aqui em cima É menos 7 Menos 3 Sobre 3 E lá embaixo Só mudou o sinal, né Então é 3 Menos 7 Sobre 3 Então a gente vai fazer a mesma coisa Que da outra vez Multiplicar Essa daqui Pelo inverso Da de baixo Mas é Primeiro eu acho que Seria bom a gente somar, né Então eu tenho Menos 10 Sobre 3 em cima E eu tenho Menos 4 Sobre 3 embaixo E agora eu vou ter que Pegar esse troço aqui E levar para o outro lado da tela Porque eu estou sem espaço Então eu vou levar para lá Então o que eu vou fazer É multiplicar a fração de cima Intacta Pela fração de baixo A fração de baixo Invertida E aqui eu vou perceber A gente descobriu que vale 2,5 Simplesmente Seguindo a ordem das operações E fazendo as divisões De fração Tá E por hoje É isto aí Que eu queria mostrar para vocês Se vocês tiveram dificuldade Na aula de hoje Se vocês Estão inseguros Com algum assunto A única coisa que eu posso fazer Para ajudar É mandar vocês Fazendo exercício E providenciar Duas listas gigantescas Que é o que eu estou fazendo Não fui eu que fiz Eu roubei Mas Tem muito exercício lá E vai ser bem bom para vocês Então eu fiz uma Fiz uma curadoria De exercícios para vocês Que estão lá no nosso drive Então é só vocês irem lá Eu vou botar A fonte também Lá dos exercícios Na descrição do vídeo E o link da pasta do drive Tá Então vamos lá Façam exercício Se vocês precisarem E aproveitem Tá Que coisa Mandei mensagem no ato Se eu estou disponível para dúvidas Tchau tchau